E aí eu queria ver com vocês, né, sobre esses critérios de avaliação. Vou trazer esses três critérios baseado no livro chamado Arte de Resolver Problemas, de Jorge Polia. Ele traz quatro critérios, eu vou pegar desses quatro, eu vou pegar três, para a gente avaliar aquelas questões juntos. Eu vou pegar primeiro um critério, um critério que vocês podem usar bastante na matemática, eu gosto muito de utilizar ele. Compreender o problema. Se o aluno compreende o problema, de 0 a 10 ele já tem o quê? 3,333. Se o aluno consegue elaborar um plano, ou seja, uma estratégia de resolução correta, o aluno já tem 3,333, ou seja, um terço da nota. E se ele executa o plano, ele faz o algoritmo correto, já tem também outro um terço da nota. Baseado nisso aqui, a gente agora vai procurar ser justo cada aluno daquele. Vocês podem até dar um print aí na tela, o aluno compreende o problema, se ele consegue elaborar a estratégia correta, se ele consegue executar o plano, ou seja, a resolução do algoritmo correto. E a gente vai ver qual é a nota justa para cada um dos alunos e vocês vão ver que a gente vai pensar de uma mesma maneira. A partir de quê? De critérios de avaliação. Não vai ser uma coisa solta, ou seja, no meu achismo, o achismo de vocês. Eu pego aqui, pessoal, o primeiro problema. Eu digo, o aluno, ele compreendeu, ele dá conta do primeiro critério, compreendeu o problema? Sim ou não? Podem falar, 3, 4 alunos. Não. Não. Quem mais? Não. Não. Outro? 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 Sim ou não? O aluno compreendeu o problema? Não. 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 Pronto. Beleza. Então, todo mundo... O aluno, ela elabora o plano correto? Sim ou não? Três alunos. Elabora, pessoal, a estratégia correta? Sim ou não? Pode falar, minha mãe. Não. 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 Quem mais? E aí? Não. Não. Quem mais? Não. Não. Também não faz, né? O aluno executa o plano correto, ou seja, resolve a questão correta, o algoritmo correto da questão? Sim ou não? Podem falar. Abra o microfone e falem. Do que ele fez, sim. Sim ou não? Do que ele fez, sim. Não. Estou dizendo correto, né? Do que ele fez, não. E aí? Sim ou não? Bora matar. Podem falar. Não. 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 Então, pessoal, esse aluno aí, a única coisa que esse aluno faz é selecionar os dados corretos só, mas ao invés de ele dividir, ele multiplica. Então, ele não dá conta da compreensão do problema, ó, compreensão do problema, da compreensão do problema, a única coisa que eu pegaria é só a seleção dos dados corretos. Eu daria para esse aluno uma nota máxima quanto? Um. porque só, ele só fez o quê? A seleção dos dados corretos. Mas se vocês dessem uma nota menor do que essa, não estaria errado. Porque esse aluno aqui, ele fez todo o tratamento correto, mas ele fez o tratamento de uma questão que não existe. Ele não fez o tratamento da questão, da questão que estava sendo pedida, sendo pedida para ele resolver. Ele fez o tratamento de uma questão que não existe, tanto que a resposta deu o quê? 24.300. Então, o que é que esse aluno fez? Ó, o problema tem muitos dados. O aluno consegue selecionar quais deve usar, a gente está interpretando a questão, quais deve o quê? Descartar. A dificuldade ocorre na hora de traduzir o que pede o problema, né? Ele usa a multiplicação ao invés de divisão. Eu daria nesse aluno, no máximo, nota 1. Porque ele só resolveu, da compreensão do problema, ele só fez a seleção dos dados. Não merece, porque dos três critérios, ele não dá conta, nem do segundo, nem do terceiro. do primeiro, ele só seleciona os dados corretos. Também se desse meio, zero, também seria plausível. O segundo aluno, ele compreende o problema, pessoal? Não. Não. Ele não, né? Ele elabora o plano? Não. Não. Ele exerce o plano? Também não. Que nota esse aluno merece? Aí é o zero. Zero. Também daria zero. Não tem problema nenhum, pessoal, a gente dar zero para um aluno. No entanto, que a gente tenha clareza nos critérios de avaliação. Então, a gente tem que deixar claro para o aluno o que é que a gente está avaliando dele. Então, muitas vezes, a gente diz, não, bichinho, eu vou dar três para o aluno. A gente está complicando a situação do aluno. Por quê? Uma pessoa, imagina um médico, a pessoa tem uma determinada doença, o médico dá outro remédio a ele, a pessoa vai ficar curada? Não. Para o aluno ficar curado, tem que dar o remédio o quê? Correto. Ficou claro para vocês? E aí, pessoal, o aluno não seleciona os dados que levam a resposta, nem utiliza a operação correta. Em vez disso, relaciona informações numéricas do enunciado com o procedimento, né? Que parece mais familiar e soma todos os dados. E aí, nesse terceiro, nesse terceiro aqui, só faltou o efeito, eu já adiantrei minha nota sem querer. Ele faz o que aí, pessoal? Ele compreende o problema, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Ele elabora a estratégia correta? Sim. Sim. Também, ele já tem seis de vocês. Ele resolve corretamente? Mais ou menos. Muito bem. Eu também penso da mesma forma. Ele tem, dos três critérios da conta do primeiro, compreende o problema. Ele elabora o plano correto, a estratégia correta. E na hora da resolução, é mais ou menos. Mas a culpa disso, tá? Porque o professor adiantou o quê? Ele trabalhou com um algoritmo danoso. Ele deveria trabalhar com outro tipo de algoritmo. Se ele trabalhasse com outro tipo de algoritmo, ele antecipou o tipo de algoritmo. Por isso que o aluno errou. Tanto que o aluno faz o quê aqui? Ele faz 1 vezes 15, 15. Para 16, 1. Abaixo 2. Isso é muito complicado, pessoal, dividir. Termina o aluno tendo muita informação, muita técnica para não resolver. E muitas vezes ele divide com esse tipo de algoritmo, sem compreender o que está fazendo. Então, aqui, ele dá conta do primeiro, dá conta do segundo e do terceiro, mais ou menos. Por isso que eu dei para ele o quê? Um 8,5. Então, 8,5, 8, 9, seria uma nota adequada para ele. Ficou claro para vocês ou não, pessoal? Todo mundo está me entendendo? Sim, professor. Professor, mas se, por exemplo, o professor tivesse mostrado aos alunos, por exemplo, a comprovação da resposta, por exemplo, seria a multiplicação. Seria o inverso da divisão. Aí, nesse caso, poderia ser 6,6, não? Como assim? Eu não entendi a tua fala. Ficou assim. Para mesmo eu chegar a esse resultado, no final eu deveria conferir o resultado, se estava correto. Multiplicando tudo. Pronto. A gente pode trabalhar muito isso com aluno. Para que o aluno... Seria a quarta regra de Jorge Poli, né? Que a gente pode o quê? conferir de forma inversa para ver se está adequado ou não. Seria uma estratégia também interessante para poder o aluno verificar se está ou não a operação correta. E aí, quando ele fizesse a operação inversa, ele ia dizer... Eita! Ele ia dizer... Eita! Não está certo. Eu errei alguma coisa. Aí, ele podia dividir de forma diferente. Entendeu? É uma ideia muito bem colocada que você traz para a gente. Sim, aí, nesse caso, a nota justa não seria muito assim. Já diminuiria, né? Olha, eu acredito. Se você tivesse ensinado a ele fazer a operação inversa para poder verificar, eu acho que você daria 10 para ele. Nem diminuiria, aumentava. Porque ele ia verificar, ia ver que estava errado e ia terminar fazendo certo. Entendeu? Entendi, sim. Aí, aqui, os dados selecionados corretamente e a operação, que é a divisão também, né? O equívoco está nas etapas do algoritmo. Aluno divide 16 por 15 com o resultado 1 e resto 1. Depois, baixa o 2, vê que 12 não é divisível por 15 e prossegue sem colocar o zero no quociente. E a gente começa a pensar um pouco sobre isso, todo esse papel, né? É muito difícil, pessoal, a gente tratar a avaliação sem tratar a didática. A gente tem que tratar a avaliação didática junto. E a gente precisa agora orientar esses três alunos. E aí, eu iria perguntar ao professor Robson. Professor, essa parte 3, a gente vai para a próxima semana? Os alunos têm aula agora ou não? Professor, eles não têm aula, mas eu não lembro aí... Eu não sei. Eu acho assim, que ficaria mais interessante a gente continuar na próxima aula mesmo, na próxima sexta. porque eu tenho um compromisso aqui também, às 9 horas, professor. Aí fica um pouco ocorrido para mim, está entendendo? Tranquilo, tranquilo. Então, pessoal, a gente continua a terceira parte... A pandemia, poxa, me falo em 5 anos. Oi? Ele está dizendo o compromisso da pandemia. Exatamente. Os compromissos são virtuais, né? Ok. E aí, pessoal? A gente continua na próxima semana, tranquilo, para vocês. Se ninguém tivesse compromisso agora, eu terminaria... Daqui, acho que 20 minutos, eu terminaria. 10, 15 minutos, eu terminaria. Mas, tem compromisso, eu começo na próxima sexta-feira, beleza? Tu achas que finaliza às 21 de hoje? Finaliza, sim. Então, se der para finalizar às 21, eu consigo segurar. Consegue? Todo mundo? Todo mundo vai ficar? Pode ser, pessoal? É porque, professor, amanhã a gente tem prova, aí tem que não terminar a lista, que vai entregar amanhã também. Então, beleza. Não sei se todo mundo concorda, mas eu sou do caso que eu não terminei, faltou uma questão ou duas, e é para amanhã, então... E aí, pessoal? Democraticamente, vocês é que podem afirmar aí, ou a gente segura o professor aí para a próxima sexta-feira? Eu não tenho nada para terminar, não é muito, não. A gente já está tudo quente aí na discussão, a gente pode terminar hoje. E aí, Vitória, mete bronca de meia-noite às seis da manhã, Vitória. Deixa de onde? Tem aula de manhã dele, tem aula de manhã também dele. 15 minutos eu termino, e aí? Prova tarde e aula de manhã. Vocês conseguem ficar mais 15 minutinhos, não, pessoal? De Juscelino. Eita! Vocês conseguem ficar mais um minutinho? Ó, Mariana, sim. 15 minutos, Vitória. E aí? Só falta eu responder, vai, Vitória. Fala aí, abre o microfone. Não, minha opinião é que eu tô assinando a mesma, mas se a Moura irá ficar, então, fala. 15 minutinhos, eu acho que não, não, Vitória consegue, 15 minutinhos, vamos lá. Vitória, em tua homenagem, a gente vai continuar, beleza? Amanhã tu vai tirar 10 de Juscelino. Ô, agora, aí se eu tiver mesmo. Vamos lá? Pessoal, muito obrigado pela compreensão, viu? 15 minutinhos eu termino aqui. Então, de... É 8h38, de 10h35 eu termino, tá bom? 15 minutinhos. Então... Pessoal, vamos lá. O objetivo agora é que a gente oriente esses três alunos de acordo com o que a gente analisou das respostas deles, né? A gente fez uma análise do aluno 1, do aluno 2 e do aluno 3. Então, a gente pode observar aqui, ó, que esse aluno 1, que a gente deu 1 a ele, né? Que ele só fez a seleção dos dados e aí tá a interpretação. Então, como é que a gente vai trabalhar com esses alunos? Então, ó, como é que a gente encaminharia? Ó, a gente precisa pedir para que esse aluno ele analise o contexto do anunciado. Tipo, o que o artesão deve fazer, né? Se ele produzir um pouco a cada dia, como a gente pode saber o total? É aquilo que eu vim conversando com vocês logo no começo. E se ele souber o total e a produção diária, como descobrir o número de dias necessários para atender o pedido, né? Então, o que a gente pode fazer na questão 1? A gente pode trabalhar com números menores. E a gente pode dizer, pessoal, se ele produz, por exemplo, um exemplo, né? 15 ovos de Páscoa, não é isso? 15 ovos de Páscoa em um dia, em dois dias ele vai produzir quanto? 30. Em três dias? 45. Aí a gente inverte agora. A gente está trabalhando o pensamento proporcional. E se a gente fizer, se forem 60 dias, como é que a gente vai... Quantos dias são... Se forem 60 ovos, quantos dias serão necessários? Aí ele só vai dividir, professor, 60 por 15. Ah, se forem 90 ovos. Ah, professor, é só dividir 90 por 15. A gente consegue achar seis dias. E se forem 1.600... Ah, professor, só vai dividir 1.620 ovos por 15. A gente pode tirar de início o excesso de dados, trabalhar ele com questões pequenas, trabalhar o pensamento proporcional e depois inverter esse pensamento para poder chegar à conclusão. 1.620 ovos dividido por quanto? Por 15. Depois a gente vai introduzindo o excesso de dados até o aluno chegar à compreensão da questão. Isso é uma estratégia para poder o aluno chegar a compreender e atingir o objetivo daqueles três critérios. Compreender o problema, elaborar o plano e executar o plano. O aluno 2 é o aluno mais complicado. O aluno 2, a gente vai ter que terminar trabalhar com ele com questões mais simples. O aluno 2, ele está bem... Ele está quase igual ao aluno 1, só que ele está bem perdido. Até o tratamento dele é complicado, porque ele pega a unidade de medida diferente e faz a soma sem considerar as unidades de medidas. O outro ainda mostra que tem um conhecimento de matemática, faz um tratamento legal, apesar de não ter nada a ver, mas ele ainda faz. Então, não vale... Nesse caso aqui, desse aluno 2, muitas vezes, quando a gente tem vários alunos que trabalham de forma equivocada, a gente traz essa discussão para o quadro e divide com a turma. No caso de um aluno desse, que é um aluno que tem muita dificuldade em matemática, na compreensão, nesse caso aqui, não vale a pena expor esse aluno e dividir a resolução dele com toda a turma. Essa resolução é muito equivocada. É melhor agir com ele individualmente um trabalho paralelo para que o aluno aprenda esse conteúdo, começando com enunciados menos complexos e que utilizem números o quê? Bem menores. Ficou claro para vocês? O aluno 2 é um aluno que tem que ter um pouco de cuidado. Então, o tratamento com ele é bem diferente do aluno 1. Nesse aluno aqui, a gente pode trazer essa resolução para toda a turma e começar a refletir. Por que a gente pode começar a refletir? Porque ele faz um conhecimento já em processo. Se a gente desse zero para esse aluno, a gente está desconsiderando tudo que a gente trabalhou com ele. É aquela questão que eu trouxe no começo da nossa discussão. Existe meio certo? Claro que sim. Existe por quê? Quando a gente trabalha com o aluno, todo aluno está em processo. A gente bota zero é como se a gente não tivesse trabalhado nada e é também como se ele não tivesse aprendido nada. Se ele aprendeu alguma coisa, aqui ele aprendeu o quê? Eu não posso tratar os três alunos da mesma maneira. Esse aluno fez o quê? Compreendeu o problema e elaborou o plano certo. O problema desse aluno está onde? Só na execução do plano. Já o segundo aluno, eu vou ter que trabalhar primeiro o quê com ele? A compreensão de problemas. Esse não. Esse aluno tem que trabalhar o quê? A execução de quê? O plano. Ou trazer outros tipos de algoritmos para poder executar o plano correto. Então, a forma que eu trabalho com esse grupo de alunos, eu vou trabalhar com outro grupo de alunos de maneira o quê? Diferente. E aí está o que a gente já fez e aí que eu vou trazer para esse aluno. O que é, pessoal? O que é que o aluno fez? 1 vezes 15, 15 para 16 o quê? 1. É isso. E aí, eu baixo 2. Aí eu faço o quê agora? 12, né? Não dá para dividir por 15? Não dá, né? A gente não faz assim, né? Como é que eu faço a divisão? 1 vezes 15, 15, não é isso? Ah, para 16, 1. Aí baixo 2. 12 não dá para dividir por 15? Boto 0 no quociente, né? E baixo o quê? O outro 0. 120 por 15 dá o quê? 8. 8 vezes 15, 15. Para 120, 8 vezes 15, 120. 120 e nada. Não é assim muitas vezes que a gente trabalha com os alunos? E a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de trabalho. Porque é muito complicado, é muita informação, é muita técnica e muitas vezes eu resolvo, né? Por exemplo, por que quando eu pego aqui 12, né? Não dá para dividir por 15, eu boto 0. Por quê? Né? Aí eu digo, não, 12 não dá para dividir por 15, eu boto 0 no quociente. Por quê? Não, porque o professor mandou. Será que tem alguma explicação? Eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso. O que é que significa esse 12 aqui? O que significa esse 12 para poder botar esse 0? Esse 16 aqui sobrou o quê? Quando eu faço 1 vezes 15, dá o quê? 15 para 16 dá 1. Esse 16 aqui, pessoal, o que é esse 16? Esse 16, por que aqui eu botei 0? A gente precisa pensar um pouco sobre isso. O que foi o motivo desse 0? Entenderam? Quando eu faço aqui, a gente traz aqui, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Podia pegar aqui 1, dividir por 15, sem dúvida nenhuma, porque aqui eu tenho o quê? Aqui não tem 1, eu tenho... Eu separo isso aqui, tenho aqui o quê? 1.000. Aqui eu tenho o quê? 1.600 dividido por 15. Eu divido 1.600 por 15, o que é que eu estou dividindo? Entenderam? Aqui eu estou dividindo o quê? 1.600 e 20 por 15. É importante a gente dividir, usar o algoritmo de forma correta. Se eu pego aqui, 16 dividido por 15, eu estou trabalhando didaticamente errado. Se eu estou dividindo 16, é uma técnica que muitas pessoas utilizam, mas é de forma errada. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Venho aqui, essa técnica está errada, aí eu pego aqui, 16 por 15 é 16? Não. Tem o quê aqui, pessoal? 1.600 mais 20, é uma separação. Aí eu faço o quê? Eu posso botar o valor que eu quiser, mas eu posso chegar aqui, muita gente faz 1, mas não é na verdade 1. Isso aqui é o quê? 100. Eu faço o quê? 100 vezes 15, o quê? 1.500. 1.600 dá o quê, pessoal? Sobra o quê? 100. Aí, mais 20. 100 mais 20, pessoal, dá o quê? 120. Aí eu pego o quê? 8 vezes 15 dá 120 para 120. Nada. É um outro tipo de algoritmo. Mas também, pessoal, eu posso fazer o quê? Eu tenho que pensar, por quê? 1 dividido por 2, todo mundo sabe dizer, ah, não, dá meio, mas por quê? A gente divide 1 por 2, o que a gente faz? 1 dividido por 2, não dá, bota o zero, zero o quê? Vírgula. Aí bota o 5, ou 5 vezes 2, 10 para 10 é nada. Mas, o porquê desse zero e porquê desse zero, né? Porquê desse zero, pessoal, e porquê desse zero? Então, a gente tem que pensar, deixa eu passar aqui, sem querer eu voltei, a gente tem que pensar aqui, porquê desse zero e porquê desse zero. E a gente tem que compreender aqui, unidade, dezena e centena. 10 unidades, se eu agrupar, vai virar o quê? 1 dezena. 10 dezenas, se eu agrupar, vai virar o quê? 1 centena. Quando eu desagrupo, é a mesma coisa. 1 centena, quando eu desagrupo para a dezena, vira o quê? 10 dezenas. Quando eu desagrupo 1 dezena, vai virar o quê? 10 unidades. Quando eu desagrupo 1 unidade, vai virar o quê? 10 décimos. Quando eu desagrupo 1 décimo, vai virar o quê? 10 centésimos. Quando eu desagrupo 1 centésimo, vai virar o quê? 1 milésimo, 10 milésimos. Mas isso não é ensinado, isso não é ensinado aos alunos. Muitas vezes, pessoal, o caminho certo seria o quê? Trabalhar isso, trabalhar isso para depois vir para cá. Às vezes, não teriam dificuldade. por quê? Tenho aqui uma unidade para dividir por 2 e não dá. O que é que eu vou fazer? Eu vou desagrupar para décimo. Então, uma unidade desagrupando para décimo, eu vou ter aqui o quê? 10 décimos. Então, eu estou dividindo 10 décimos por 2 e esse zero aqui significa que a ausência de valores inteiros, porque eu não estou dividindo mais nenhum valor inteiro. Estou dividindo o quê? Valores decimais. Por isso que eu boto a ausência de valores inteiros na divisão. Então, 10 décimos dividido por 2, eu tenho o quê? 5. Agora, ficou mais compreensível. Por que ficou compreensível? Porque eu fiz o quê? Uma transformação de unidades na qual eu peguei o quê? Desagrupei uma unidade para 10 décimos. Aí, eu expliquei o porquê desse zero e o porquê desse zero. O grande problema é que as pessoas quando vão trabalhar ensinam só isso aqui, a parte inteira e já pula para o quê? Para a divisão com decimal. E os alunos ficam com bastante dificuldade. O certo era o quê? Trabalhar a parte inteira, a parte decimal e depois trazer o quê? A divisão com decimal. Aí, o aluno teria compreensão do porquê das coisas. Eu terminei minha graduação em matemática e não sabia dividir, não errava uma. Mas, quando o pessoal me perguntava o porquê desse zero e o porquê desse zero, eu não sabia responder. E, vou dizer, faz mais de 6 a 8 anos que eu faço esse tipo de formação, e eu só encontrei mais ou menos uns 8 professores que responderam para mim corretamente. A maioria dizia é porque o professor me ensinou assim, não sabe responder. Então, isso é uma falha didática, uma falha técnica da escola quando está ensinando matemática. Por isso que muita gente fica só na memorização e não sabe matemática. Existem muitos algoritmos da divisão e a gente precisa primeiro dar oportunidade a esses algoritmos para o aluno compreender, para depois trazê-lo para o econômico. O econômico não pode ser colocado de primeira, o econômico tem que ser colocado por último. E aí, pessoal, a gente traz aqui um outro algoritmo, 1.620 dividido por 15, eu posso dividir do jeito que eu quiser. Eu posso pegar aqui, 10 vezes 15, o quê, pessoal? 150 laranjas. Estou aqui, 1.620 laranjas, para dividir o quê? Para 15 pessoas. Eu vou dar 10 para cada uma. 10 para cada uma das 15, eu vou dividir por 150. Se eu subtrair isso aqui, sobra um quanto? 1.470 laranja. Eu posso agora começar a atrapalhar o pensamento proporcional. Se eu distribuir 10 para cada, deu 150 ao todo. E se eu distribuir agora 20? Quantos eles vão receber? 20 para cada, eu vou ter o quê? 300 laranjas. Subtraindo isso aqui, 1.170. Eita, se 10 foram 150, 20, 300, então, vou botar 40. 40, eu vou ter o quê? 600 laranjas. Eita, sobra quanto? 570. Eu pergunto, eu posso colocar 40 para cada pessoa de novo? Pessoal, pessoal, eita, não dá não, o professor vai passar. Então, vamos colocar outro valor? Será que dá 30? Olha, se 10 deu 150, aí 20 deu 300, 30 só vai somar essas duas coisas. Eu vou ter o quê? 450. Eita, que legal, né? E sobra quanto, pessoal? Ó, eita, sobra 120. Aí eu posso fazer a brincadeira, eita, vamos ver 8. 8 vezes 15, né, eu podia fazer, vamos ver 2, vamos ver 2 de novo, e depois fazer o quê? Vamos ver 8, e depois só vai somar, 10, olhem só, 1 mais 20, 30, 1 mais 40, 70, 1 mais 30, 100, 1 mais 8, 108, e dá, e chega o quê? Ao mesmo resultado. Então, o aluno pode dividir, ou distribuir do jeito que ele quiser. Então, ele pode, tudo dá, ó, dividindo, divisor, quociente e resto. Tudo vai ter um sentido, dividindo, o que eu quero dividir. Para quem vou dividir? Quanto cada um vai ficar? E aqui, ó, quanto sobrou do total? Quanto é que eu não pude distribuir? Tudo vai fazer um sentido. E não colocar o nome, ah, coloca o nome em cada um, por quê? Tem que ter um sentido. E aí, pessoal, a gente pode, né, é, explicar as coisas com mais sentido, né? Proponha que a classe explique onde está o erro, né? Dividir parte do dividir em 16 por 15, como eu já expliquei, 12 por 15, etc., e não ele tudo, né? Quando se tenta dividir 16 por 15, a multiplicação por 100 fica escondida, pois há ali o quê? 1.600, e não pode ser desconsiderada no resultado, né? E após a nossa conversa de hoje, duas questões são importantes. É, quando a gente vai avaliar nosso aluno, é preciso a gente pensar o quê? Quem aprendeu e o que foi aprendido? Ou seja, quem da minha sala aprendeu? E do que eles aprenderam, o que é que eles aprenderam, o que foi aprendido? É importante a gente pensar nisso quando a gente vai avaliar o nosso aluno, né? E aí, pessoal, que mensagem, que reflexão a gente pode deixar para vocês hoje, né? Como estamos avaliando os nossos alunos? Deixando essa mensagem aqui para vocês, para poder a gente pensar. Como estamos avaliando os nossos alunos? Precisa a gente pensar muito sobre isso. Então, outras questões para pensar, né? Como podemos identificar lacunas de aprendizagem dos nossos alunos? Hoje a gente viu como, né? De que maneira devemos trabalhar após os resultados das avaliações? A gente também viu como, né? E aí, para finalizar, o objetivo aqui desse minicurso hoje foi trazer uma reflexão de como nós, professores, ou futuros professores, né? E professoras, estamos avaliando os nossos alunos e alunas. E que a melhoria dessa prática avaliativa depende muito da melhoria da didática, do conteúdo específico. A gente viu agora que a avaliação e a didática conversam muito. Dessa forma, é importante que o professor saiba o conceito, mas também como o conceito deve ser ensinado. Por isso que é importante a educação matemática, né? Com esses dois elementos, a gente consegue caminhar para a melhoria do processo que é avaliativo. E para finalizar, pessoal, vou deixar aqui meu contato para vocês. Podem dar um print na tela, prof.diogenes.macline. É a minha página no Facebook. O meu Instagram é o mesmo, prof.diogenes.macline. Meu e-mail aqui, se vocês quiserem continuar essa conversa, tirarem alguma dúvida comigo, é diogenesmmelo arroba e arroba ponto com ponto BR. E meu instrucionar é diogenes.melo arroba upe ponto BR. E o Telegram aí é o prof.prof profissional. Ok? E meu canal no YouTube é Professor Profissional. Pessoal, muito obrigado por tudo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu só quero deixar essa última mensagem. Seis formas do professor investir em sua carreira. Pessoal, cuide do seu corpo e da sua mente. É importante a gente também trabalhar, mas também cuidar da mente e também cuidar do corpo. Se isso aqui não funcionar bem, nossa aula não vai ser boa. Vou falar isso de forma bem rápida. a gente precisa ter bons relacionamentos com nossos pares. Muitas vezes, um colega de vocês, um amanhã vai ser patrão do outro e ninguém vai indicar a ninguém que seja que puxa a pita e que seja complicado o fim de relacionamento. Então, tenham bons relacionamentos. A gente estuda para ser melhor para o outro e não melhor que o outro. Nunca esqueçam disso. Diversifique dentro da sua área, como eu e o professor Robson faz muito. A gente pode ser palestrante, a gente pode ser elaborador de material para aluno de livro didático, elaborador de material para professor livre de pesquisa, a gente pode ser pesquisador, a gente pode trabalhar com minicursos, a gente pode trabalhar com pesquisa, a gente pode trabalhar na escola básica, a gente pode trabalhar na universidade, a gente pode trabalhar elaborando questões, a gente pode trabalhar de diversas coisas. Muitas vezes, a gente, o professor não compreende isso e diz assim, meu Deus, eu vou trabalhar só na escola básica, a gente tem uma diversidade de possibilidades, só basta a gente o que? Estudar, bons relacionamentos, se for bom, as portas não estão sempre abertas. E se atualiza, como é que a gente pode se atualizar? Ler pesquisas, participar de eventos, participar de congressos, agora está mais fácil, no meio da pandemia tem muito congresso online, antigamente, a gente precisava viajar, ah, mas eu não tenho dinheiro, entra no site aí de uma universidade da educação matemática, se vocês querem educação matemática, entre nas pós-graduações e veja o que está acontecendo de novo, por quê? A gente precisa, enquanto profissional, dar um passo à frente, sempre dar um passo à frente, então, e como é que a gente sabe disso? O resultado de pesquisa, só vai chegar à escola daqui a 10, 5, a 10 anos ou mais, então, se a gente conseguir ver o resultado de pesquisa de Robson, de outras teses, ou de outras dissertações, você vai estar muito atualizado, quando a coisa acontecer na escola, você já está sabendo, talvez você seja o pioneiro em trazer isso para a escola que você vai trabalhar, então, onde você estiver, faça a diferença, não trabalhe pelo dinheiro, ele chega a trair você quando você é bom, trabalhe, independente da escola pública ou privada, dê sempre o seu melhor, você é sua empresa, trabalhe pelo seu nome, o nome da minha empresa é Diógenes Macline, o nome da empresa do professor Robson é Robson Eugênio, o nome de outras empresas é Marta, é Davi, é Tatiane, Zéle pelo seu nome, não deixe para construir, é muito difícil, mas para destruir, só basta você jogar a sua empresa ao Léo, fazer de todo jeito, nunca faça isso com o seu profissional, sua empresa é o seu nome, use as redes sociais para divulgar o seu trabalho, como estou divulgando o meu, muita gente faz muita coisa boa, e não sabe divulgar o seu trabalho, o trabalho tem que ser divulgado, pessoal, muito obrigado, grande abraço, espero que vocês tenham gostado, não tenham perdido o tempo de vocês nesses últimos 15 minutos, valeu pessoal. Grande professor Diógenes, esse é o Diógenes Macline, que eu conheço, empolgado e apaixonado pela educação, pessoal, então, não sei também, Diógenes, qual era a percepção da educação matemática, que o pessoal tinha, ou tem ainda, aqui em Petrolina, só que eu acredito que eles devem estar percebendo alguma mudança, no meu jeito de trabalhar, nas pessoas que eu estou trazendo para discutir com eles, eu trouxe você hoje, na semana passada, eu trouxe o professor Luciano Cavalcante, então, assim, a gente está, eu estou querendo formatar e criar, a palavra é essa, eu quero criar educadores e educadoras matemáticas aqui na cidade de Petrolina, e que vão modificar o cenário do Vale do São Francisco. Então, pessoal, muito obrigado, agradeço ao professor Diógenes Maclein pela excelente participação, e não vai ser a última, viu, isso aí é a primeira de muitas que virão, estamos juntos aí, grande abraço, meu amigo. Pessoal, só uma coisinha, eu e o professor Robson somos líderes de um grupo chamado GPEM, Grupo Intélecto de Pesquisa e Educação Matemática, vou mandar o link para ele, se tiver interesse em participar do GPEM, mandar o link para ele, para ele passar para vocês, e quem quiser participar do grupo, é só entrar no grupo, que a gente vai, cada vez mais, a gente vai dar um pouquinho para devido à pandemia, mas depois o professor Robson vai passar tudo para você, a gente vai conversar para poder fazer um novo formato desse grupo de pesquisa, depois ele conversa melhor para vocês, tranquilo? É o professor Robson. Tranquilo, Diógenes, por favor, envia para mim depois, tanto os slides como a aula gravada para eu postar uma moral da disciplina, beleza? Beleza, um abraço, pessoal, espero que tenham gostado, viu, fiquem com Deus aí, espero que não tenham perdido a noite de vocês. Ó, depois tu dá uma olhada nos comentários no chat antes de tudo, a galera sair, estão pedindo para tirar uma foto, vamos sair bonitinho aí na foto, abram as câmeras aí para a gente registrar esse momento, espera aí, rapidinho, a gente cabela aí menina, eu vou aguentar o meu aqui também. Deixa eu aguentar o meu bigode aqui também. Pronto, aguenta aí, é um sorrisão no rosto. Vitória, é isso aí. Valeu, tamo junto, hein? Valeu, pessoal. Aí, mais um aí, ó. Eita, calma aí, que o Ricardo apareceu. Cadê, Davi? Aguenta aí, aí, Davi. É isso aí. Aurelio, agora também, ó. Tá registrado, tá registrado. Pessoal, abração, viu, pessoal? Muito bom estar com vocês, as discussões, gostei de vocês estarem aí discutindo, se colocando, muito bom. Grande abraço, prazer em conhecê-los. Qualquer coisa que precisasse de mim, pode falar com o professor Robson ou na minha rede social, a gente pode conversar, continuar conversando, tá bom? Abração, beijo no coração de cada um. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.